Eu vou te contar com você o caso da onça. É? O que aconteceu com a onça e o caçador? Aconteceu coisa incrível. É. O caçador saiu pra caçar a onça. Quando chegou lá no mato, ele ficou no pé de um pau lá e os cachorros caçando. Aí os cachorros montaram a onça. E a onça vem quebrando mato de todo tipo. Desde o homem esperar a onça pra ela tirar nele, ele subiu no pau, olha lá a copa do pau. Né? E aí? Aí, minha filha. Vai suntando. Ele subiu lá em cima. Vai suntando. Ó, pra você ver o que aconteceu. Mas foi muito engraçado, moço. O que aconteceu com a onça que você não terminou o caso? Ah, tá. É. Vai terminar. Você vai ver o que aconteceu. Aí o homem foi lá pra cima. A onça veio e os cachorros apertou ela. O homem subiu no pau e subiu lá pra cima e deixou a espingada aqui embaixo. E naquele tempo usava pó. Pó é rapé, né? Fumo. Que cheirava ele, né? Mas é moído. Ficava dentro de um... Era dentro de uma cabacinha que expunha ele. Aí ele subiu lá em cima e a onça foi e empuicou atrás dele pro pau acima. E ele ficou lá em cima apavorado. O que que ele ia fazer? Você pular, se cair embaixo, eu comia ele. E os cachorros de barro latindo e a onça lá vai atrás do homem. E o homem lá em cima. Aí o que que ele fez? Aí... Aí o que que aconteceu? Aí o que que aconteceu, né? Presta atenção pra você ver. Aí o que que aconteceu? Você vai ver o que que aconteceu. E pegou aquela caixinha de pó no aperto. Ele virou aquele tubinho todo de pó de fundo. Que chama rapé. Virou tudo nos olhos da onça lá de cima. O que que a onça fez? Aí ela foi coçar. Tirou. E quando a coça, você arrancou os dois olhos. Ela arrancou os dois olhos e ficou olhando ele na palma da mão. Enquanto ela tá olhando os olhos na palma da mão. O homem lá pulou no chão. Caiu fora. E a onça foi depois que ela olhou bastante os olhos dela. Na palma da mão que ela arrancou. Ela caiu de lá de cima. E os cachorros montaram nele que ela não tava enxergando nem. Entendeu? E aí E aí E aí Obrigado.